E aí, galera! Prontos para mais uma aula de bolero? Hoje a gente tem leque com S. Não percam! Partiu a aula de bolero. S com leque. Como é que é isso? A gente vai usar os dois movimentos ao mesmo tempo. E olha, ele é fácil. Ele sai de um movimento básico. Do pisou, virou. Então vai ser isso aqui, ó. Enquanto um faz o leque, depois a gente mostra a surpresa. Enquanto um faz o leque, 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 leque. O outro faz o S, S, S. É isso aí. E tudo isso do pisou, virou. Se você não viu a aula de S, procura no canal. Vou botar no card. Se você não viu a aula de leque, procure no canal, porque também tem. E se você não viu a aula de pisou, virou, também tem. Corre atrás. Porque muitos movimentos são a junção de outros. São elementos que cada movimento tem que você alia eles e dá certo. Então vamos lá. Primeira ideia. Pisou, virou. Pisou, virou. Pisou, virou. Parou. Olha que moleza. O movimento sai daqui. Vamos fazer de costas. Essa aula vai ser rapidinha. Passo básico. Conduzir. Pisou, virou. Parou. Perfeito? A partir do momento que a gente estiver nessa situação aqui, quem vai conduzir, quem vai fazer... Troca a perninha, peraí. Já está doido. Está doido. É o Natal. É o Natal, gente. Então, a partir desse momento, quem vai executar o S e quem vai executar o leque? Tem as duas possibilidades. Eu posso conduzir ela para fazer leque e eu fazer S ou vice-versa. Eu fazer o leque e a dama S. Como as damas normalmente fazem mais S do que o cavaleiro, então eu vou fazer o leque e ela vai fazer o S. Vamos separar para o pessoal ver. Aqui. Então vai ser assim. Sete, oito. Eu fiz o leque e ela fez o S. Ela fez o S e eu fiz o leque. E aí, a coisa vai fluindo. Olha que coisa fácil de fazer. E é bem interessante. Tem algumas pegadinhas que acontecem quando a gente faz esse movimento que a gente não vai contar, não. Piso, pisou, virou. Entrei. O que vai acontecer? O cavaleiro vai abrir e quando ele abre, a dama está com peso na esquerda, então ela não tem como fazer leque. É uma das pegadinhas que acontecem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou trazê-la para o S. E aí eu vou abrir e vou trazê-la para o S. Claro que eu conduzo ela com a minha mão direita aqui atrás. Tá? É muito fácil. A saída, a saída. Vou escolher uma saída muito difícil. Muito difícil mesmo. Vou escolher uma saída muito difícil. Passo básico. Eu acho que a saída mais complexa que a gente pode ensinar para vocês é o passo básico. Entendeu? Agora eu vou mostrar aqui com uma dinâmica antes de botar na música. Vamos fazer agora um pouco mais animado, Sofia. Piso, pisou, virou. Um, dois, três. E um, e dois. E um, dois, três. A gente não anda muito não por causa do enquadramento, senão vocês não vão ver os nossos pés. Vamos fazer na música. E aí na música a gente faz de frente e de costas, para vocês terem uma ideia. Vamos lá! Escolhi uma música bem lentinha. Sete, oito. A frente. E pausa. Pisou, virou. Pausa. Um, dois, dois, quatro, quatro. Pausa. Voltei ao passo básico. Do outro lado. De costas, de costas, perdão, rio. Sete, oito. A frente. E pausa. Pisou, virou. Pisou, virou. Cavaleiro no leque e a dama no leque. Vou voltar ao passo básico, ó. Passo. Simples, fácil e eficiente. Não vai falar nada, não? Não, a outra é tão boa. Então, simples, fácil e eficiente. Aproveite, divirta-se. E não deixe de compartilhar, se inscrever, comentar. Que a gente está esperando tudo. Até a próxima videoaula. E não deixe de compartilhar, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever e se inscrever. Obrigado.